Música Estamos hoje em Bichinho, distrito de Prados, próximo a Tiradentes. Vamos mostrar um pouquinho da região para vocês. A cidadezinha é linda, tem uma capelinha maravilhosa, várias lojinhas de artesanato. E promete ter uma gastronomia também muito boa. Música 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 Essa é a Igreja Nossa Senhora da Penha. Que foi construída entre 1732 e 1771. Sua fachada simples esconde sua riqueza interior. Com belíssimas pinturas em estilo rococó, atribuídas a Manuel Vitor de Jesus. Música 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 Bom, agora chegou a hora do nosso almoço. A gente está aqui, Música O Museu do Automóvel da Estrada Real foi inaugurado em 2006. Música de mais de 50 automóveis, pertence a Rodrigo Serqueira Moura e fica na estrada entre Bichinho e Tiradentes. A CIDADE NO BRASIL Bichinho 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal